Neste episódio de Enigmas da História Corpos em Pântanos Vítimas, ao que parece, de mortes estranhas e violentas ocorridas há mais de 2 mil anos Cadáveres antigos que fornecem uma série de pistas surpreendentes Eles não eram homens comuns Esses não foram assassinatos comuns Enigmas da História Mas antes, o templo mais antigo do mundo Três vezes mais antigo do que as pirâmides do Egito Evidência da primeira religião já descoberta Entretanto, antigas imagens e esculturas podem vir a mostrar que essa religião era um culto da morte Estou no local que poderia ser descrito como o vilarejo dos mortos Enigmas da História O início da civilização San Yurfa, Turquia O professor Graham Phillip, arqueólogo da Universidade de Durham, está na antiga cidade de San Yurfa Ele está aqui para investigar o que pode ser o mais importante achado arqueológico de uma geração Em 1994, um velho agricultor turco passou com seu arado sobre uma pedra retangular Que era, na verdade, a parte superior e plana do primeiro de um conjunto de megálitos impressionantes em forma de T Entocados por milhares de anos, a descoberta dessas gigantescas pedras revelou que elas estavam cobertas de trabalhos artísticos simbólicos de uma civilização desconhecida Mas a maior surpresa veio quando foi feita a datação por carbono do local Gobekli Tepe tinha mais de 11 mil anos 7 mil anos mais antiga do que as pirâmides 6 mil anos mais antiga do que o Stonehenge De alguma forma, bem no meio da Idade da Pedra, a civilização começa a aparecer do nada E um templo foi construído com esculturas intrincadas Que exigiram habilidades organizacionais e know-how de engenharia milhares de anos à frente do seu tempo Temos o Stonehenge, um monumento maciço com enormes estruturas de pedra E ainda assim, Gobekli Tepe é pelo menos 6 mil anos mais antiga do que ele Isso torna essa proeza técnica ainda mais impressionante A descoberta de Gobekli Tepe desafiou radicalmente nossa concepção do homem da Idade da Pedra Considerado por muitos como simples caçadores-coletores Esta é uma concepção tradicional de um caçador-coletor Recursos limitados, pequenos grupos, seguindo as manadas de animais a seu redor É altamente improvável que uma comunidade como essa tenha sido capaz de construir um monumento como Gobekli Portanto, a suposição deve ser que essas sociedades eram muito diferentes do nosso entendimento habitual Quanto à natureza das comunidades e caçadores-coletores O professor Philip vai até o local É seu primeiro contato com os antigos megálitos Isso é realmente incrível Que local fantástico Parece haver dois grandes pilares no meio Eles têm a forma de um T E estão cercados por um círculo de pilares menores E há muros de cascalho preenchendo os espaços entre eles São enormes Devem ter uns seis metros de altura Uma estrutura maciça Esses grandes blocos de pedra foram, de alguma forma, extraídos e esculpidos tão somente com ferramentas de pedra Você pode realmente sentir muito claramente as bordas que eles seguiram Enquanto esculpiam E percebemos o nível de detalhes e o esforço feito para trazer à tona os relevos As esculturas nessas pedras antigas São uma pista importante que podem desvendar O mistério de quem criou esse templo complexo O professor Philip segue para o antigo bairro de San Yurfa Lá ele segue para a sede de uma equipe de arqueólogos alemães e turcos Que atualmente estão escavando o sítio O líder da equipe é o professor Klaus Schmitz Eu tenho aqui um mapa para você Certo Você pode reconhecer os lugares para onde você foi Temos quatro áreas monumentais delimitadas aqui Sim Numerados na ordem de sua descoberta A, B, C e D Uma grande área aqui E em vermelho estão aqueles em forma de T Aqui Usando radar de prospecção geotécnica Eles encontraram pelo menos mais 16 áreas que ainda não foram escavadas Então as quatro áreas delimitadas que eu vi estão bem aqui Bem nesta pequena área aqui Certo Há literalmente centenas de megálitos ainda enterrados Até agora, o professor Schmitz e sua equipe apenas arranharam a superfície desse enorme complexo Embora apenas uma pequena parte do local tenha sido descoberta Eles já estão encontrando as mais extraordinárias imagens gravadas nas pedras Incluindo o que parece ser quimeras Metade humano e metade animal Temos aqui nesse pilar uma decoração muito rica O que mais se sobressai são dois grandes pássaros representados aqui Mais provavelmente gros Mas o que é muito interessante é que as pernas do pássaro não são pernas de pássaros Mas pernas humanas Sim, elas dobram o joelho como seres humanos Portanto, talvez seja a representação de um xamã se transformando em pássaro, em um gros Schmidt e seus colegas chegaram à conclusão de que os megálitos em forma de T Foram feitos para formarem figuras de algum tipo Então, todo este pilar aqui é algum tipo de estátua? Sim, nós usamos a palavra pilar, mas é simplesmente uma palavra Na verdade, estas são estátuas A outra parte do T é uma cabeça humana à vista de perfil E o pilar em forma de coluna é um corpo humano Você pode ver as duas mãos se juntando aqui Das duas metades da estátua E uma pele de animal ou alguma coisa assim Com uma fivela de cinto retratada aqui na parte frontal A forma da cauda nos diz que se trata mais provavelmente da pele de uma raposa Usada como uma tanga Como uma tanga É possível que estas figuras representem líderes comunitários, elites Ou você acha que seja algo diferente? Todas as estátuas são retratadas sem rosto E o fato de estarem sem rosto nos mostra que elas não fazem parte do nosso mundo Não fazem parte de nossa sociedade Elas vêm de algum outro lugar Talvez sejam deuses, os primeiros deuses representados na humanidade Se estas são representações de deuses, como Schmidt acredita Então este lugar poderia ser o templo mais antigo já conhecido pela humanidade O nascimento da religião Um lugar e uma época em que caçadores-coletores deixaram de caçar em pequenos grupos Para se reunirem neste templo E orar diante dessas figuras divinas Mas o que intriga o professor Philip é como coletores caçadores da primitividade da pedra Poderiam ter construído uma estrutura tão sofisticada O professor Schmidt quer mostrar algo ao professor Philip Para ajudá-lo a responder sua pergunta Nesta encosta, o professor Schmidt descobriu uma pista Que pode ajudar a explicar este extraordinário feito da engenharia Graham, você reconhece onde estamos? Olhe para esta borda reta e o canto Estamos sobre uma das peças em forma de T Uma das pedras grandes Sim, uma das pedras grandes, ainda na pedreira Eles a abandonaram porque Depois de esculpirem a forma E você pode ver exatamente aqui A forma de T Sim Talvez algumas rachaduras tenham ficado visíveis E por isso eles não a extraíram Este é um monumento enorme Cortado com ferramentas muito básicas Sim, eles usaram ferramentas de silex O silex é uma pedra muito dura É um aço da idade da pedra A pedra calcária é bem macia se comparada com o silex Você só precisa de tempo para furar e furar e furar E você vai conseguir essa viga Então pode produzir esse pilar E quantas pessoas você acha que seriam necessárias Para escavar e transportar apenas uma dessas? Acredito que 100 não seriam suficientes Mas talvez mil fosse demais 500, provavelmente homens adultos, participavam disso Sei A organização de algo nessa escala Exigiria a existência de líderes Uma possível categoria eclesiástica Controlando a força de trabalho Mas de onde apareceram esses sacerdotes? Sacerdotes com conhecimento de trabalho em pedra E com capacidade de controlar grandes grupos de pessoas? Habilidades estranhas para primitivos caçadores-coletores Não é fácil produzir um bloco desses, uma pedra como esta Não é fácil sequer transportá-la Você precisa do conhecimento Saber como fazer isso Não existia engenharia naquela época As centenas de pessoas que fizeram isso Deveriam ter ficado baseadas aqui durante anos E seria necessário que tivessem alimentos Isso pode ter sido um distanciamento dos caçadores-coletores E um primeiro passo em direção à agricultura É interessante que este fantástico sítio de Gobekli Tepe Esta maravilhosa escultura Apareça quase exatamente ao mesmo tempo em que a agricultura se desenvolve E o cultivo é controlado O DNA do trigo moderno que é cultivado está ligado a esta região Você ainda pode encontrar os canteiros de trigo espelta selvagem E o espelta foi uma das principais origens do trigo moderno A grande mudança de caça e coleta para a agricultura organizada Marca o nascimento da civilização E aconteceu aqui, numa área conhecida como crescente fértil De acordo com a poesia da Bíblia Quando os seres humanos perderam sua inocência Eles foram expulsos do paraíso para cultivar a terra Gobekli Tepe Alguns sugerem Poderia ter inspirado a história do Jardim do Éden O professor Philip está de volta a Gobekli Tepe Ele quer ver se há alguma coisa em comum no alinhamento das pedras Ao olhar este mapa É interessante que todos os pilares centrais nesses espaços confinados Parecem estar de frente Alinhados na mesma direção Quando os círculos foram construídos Eles não tinham a aparência que tem hoje Antes de serem enterrados Esses grandes pilares centrais Deveriam ficar maravilhosamente posicionados no topo da colina Isso parece sugerir que eles foram construídos assim Porque deveriam estar de frente para aquela direção E deve ter havido alguma razão específica Para que ficassem dispostos assim O que eu encontrei Enquanto caminhava por ali Fazendo minhas próprias medições Sugere que estas grandes lajes Estão alinhadas no sentido norte-noroeste O alinhamento das pedras É de grande interesse para Adrian Gilbert Ele acredita que elas poderiam estar direcionadas para as estrelas Mas a vista para as estrelas Não era a única que teria sido vista Pelo povo de Gobekli Tepe 10 mil anos atrás Em Londres Adrian Gilbert Tem um programa de computador Que pode conceber Como teria sido a visão do céu noturno De vários locais do mundo Em qualquer dia na história Primeiro Ele insere o local E depois A data Isso nos leva de volta no tempo Através dos séculos O que eles teriam visto Naquele ponto Subindo no horizonte Se estivessem parados aqui Entre os monumentos Seria surpreendentemente O cinturão de Orion Estas três estrelas brilhantes Que formam o cinturão Dessa constelação Chamada Orion A constelação de Orion É uma das mais reconhecíveis Em todo o céu É como uma figura de um homem Há uma cabeça Os ombros E as duas pernas aqui Ele está levantando um braço Segurando um bastão E aqui um mastro Às vezes um escudo Ou uma pele de animal Muitas vezes Orion é representada Como sendo a figura De um caçador Um grande caçador No céu Ele acredita Que essa poderia ser Uma pista importante Para o significado Do local A ideia De que o complexo Em Golbeckli Tepe Está conectado Com Orion É realmente Muito emocionante Porque não é a primeira vez Que vemos esta ideia Embora muitos discordem Gilbert acredita Que as três pirâmides Egípcias de Gizé Sete mil anos Posteriores a Golbeckli Tepe Foram construídas Para coincidir Com as três estrelas No cinturão de Orion Há duas estrelas Brilhantes E uma que é ligeiramente Menos brilhante E se desalinha Da diagonal Gilbert acredita Que as pirâmides Seguem o mesmo padrão Parece que essas pirâmides Foram usadas Como um método Auxiliar Para o envio Da alma do faraó De volta às estrelas A ideia É que essas pirâmides Estavam representando Estrelas Para ajudá-los A enviar as almas Dos faraós Às estrelas Do cinturão de Orion Gilbert se pergunta Se haveria Uma finalidade Similar em Golbeckli Tepe Isso é interessante Porque sugere Que essa ideia De Orion Estar relacionada Ao culto dos mortos É muito mais antiga Do que imaginávamos Embora Phillips e Schmidt Possam não concordar Com a conclusão De Gilbert Em Golbeckli Tepe Há evidências De que a estrutura Do templo Estava associada À morte O motivo central É facilmente reconhecível Como sendo um abutre Com o bico De um abutre E ele está brincando Ou agindo Com algum disco Ou bola E abaixo deles Há um escorpião Muito grande Muito bem retratado Muito naturalista Abutres Se alimentam De carne E os bancos De pedra Entre os pilares Podem conter pistas Sobre a carne Com a qual Eles poderiam Se deleitar Um dos aspectos Mais interessantes Desses locais São os bancos De pedra Que estão Entre os pilares Isso também Existe em outros Sítios E lá Encontramos Dentro desses bancos Ossos humanos Enterrados Gobekli Tepe Parece ser um local De violência E rituais Sangrentos Na cidade Antiga De Sanlyurfa O professor Filipe examina Novamente As fotografias Que tirou No sítio Imagens Que parecem Ligadas A morte Ao olhar As imagens Isso realmente Me fez pensar Nas possíveis Conexões Entre aves Abutres E morte E isso Parece ser algo Que vale a pena Investigar um pouco mais Esse misterioso Sítio De 11 mil anos Está lentamente Revelando Seus segredos Sombrios Filipe Visita o professor Schmidt Para ver Se ele compartilha De suas interpretações Acerca das esculturas Fiquei particularmente Impressionado E animado Com essa fotografia Certo Você pode me falar Um pouco mais Sobre esta figura Na parte inferior Temos um torso humano Temos os braços E os ombros Mas claramente Sem cabeça Sim Está faltando a cabeça Nesta parte É uma ligação Muito forte Com o motivo Da morte Sem dúvida alguma Ele acredita Que o abutre Na mesma pedra Pode estar brincando Com a cabeça Decapitada Talvez seja A cabeça De uma pessoa Então você acha Que é possível Que haja uma completa Associação Da morte Com este pilar Em especial Sim, sim Não é um cenário Tranquilo É um cenário Horripilante Naquela noite Schmidt leva Filipe ao museu Do San Yurfa Para lhe mostrar Uma exposição De artefatos De Gobekli Teb Estes dentes Muito grandes E até mesmo As costelas São mostradas Talvez simbolizando Morte Ou doença O tema da morte Também aparece Na escultura Seguinte Podemos ver As orelhas Aqui em cima Sim Portanto Fica claro Que não era Uma cabeça humana Aqui na parte superior Mas de um animal Mais provavelmente A cabeça de um leão Ou de um leopardo Sim Novamente Com braços Semelhantes Aos de um ser humano E mão segurando Alguma coisa Schmidt acredita Que o animal Poderia estar segurando Os restos De uma cabeça humana Nossa ideia É que talvez As almas dos humanos Estejam sendo levadas Pelo animal Para uma outra esfera Então o leão Está segurando A cabeça Desta figura humana Aqui Sim Mas abaixo Há um terceiro motivo Aqui a cabeça Está agora Completamente preservada Felizmente Trata-se de um ser humano Novamente Com braços Talvez em posição fetal Não está muito claro Mas se é o momento Do nascimento Nós temos uma combinação Muito interessante Dos dois elementos Mais importantes Da vida humana Sim O nascimento E a morte Isso O professor Philip Parte novamente Para Gobekli Tepe Para uma última inspeção Estas são minhas últimas E poucas horas Em Gobekli Tepe E estou sentado aqui No escuro No meio de um dos compartimentos Olhando as imagens Com os animais selvagens E a morte Os corpos Sem cabeça Pensando sobre a possibilidade De haver corpos aqui Agora estou pensando novamente Na possibilidade Desses monumentos Terem uma relação Com a morte Talvez algum tipo De culto à morte Estou em um local Que você poderia descrever Como um vilarejo Dos mortos Enquanto pouco a pouco Começamos a entender Alguns aspectos De Gobekli Tepe Fica claro Que o sítio Permanece ainda Repleto de mistérios E pode continuar assim Ainda por muito tempo Enigmas da história Antigos pântanos de turfa E jazendo em covas rasas Cadáveres Vítimas ao que parece De mortes bizarras E violentas Mortes que ocorreram Mais de dois mil anos atrás Os corpos Surpreendentemente Bem preservados Fornecem uma série De indícios Eles não eram homens comuns Estes não foram Assassinados comuns Um misterioso crime Pré-histórico Enigmas da história Corpos do pântano Count Mead, Irlanda Início de agosto de 2011 Jason Phelan Está cortando turfa Em um antigo pântano A apenas 100 quilômetros De Dublin Ele percebe Uma estranha forma Emergir da terra Ao olhar mais atentamente Ele se vê cara a cara Com um horrível corpo retorcido Ele parece ter sofrido Uma morte brutal E estar ali Há muito tempo Tanto tempo Que as autoridades Não o enviam A polícia Mas a seu importante Arqueólogo Ned Kelly Seu trabalho É descobrir Que corpo é aquele De onde veio E como foi parar No pântano Eu estava descendo Indo para o próximo campo E estava no meio Do caminho Quando eu olhei Para a minha direita E vi O que parecia ser Quase como as costas De uma cadeira de couro Apontando para cima Estava saindo do pântano Eu parei a máquina E dei uma puxada Então eu vi duas pernas Elevando-se ligeiramente Para fora do pântano As pernas Estavam na verdade Completamente intactas Podia-se quase contar Quatro Talvez cinco dedos Em um dos pés Mas partes do corpo Pareciam estar deterioradas Ou desaparecidas A colheitadeira De turfa de Jason Tinha desenterrado O que é conhecido Como Bog Body Ou corpo do pântano O cadáver De um homem Da antiguidade do ferro Esse homem chegou Até nós Como um embaixador Do passado E temos a responsabilidade De tentar contar Sua história Mas este é apenas O mais recente De uma série De cadáveres Todos eles Da idade do ferro Todos eles mutilados Todos eles Enterrados em torfeiras Ned Kelly Responsável Pelas antiguidades Irlandesas No Museu Nacional Da Irlanda É uma espécie De Sherlock Holmes Arqueólogo Para ele Outro corpo Do pântano É um novo conjunto De pistas De um antigo E misterioso Assassinato A colheitadeira De turfa De Jason Causou alguns Danos ao corpo Dentro de 48 horas O cadáver De aparência estranha É removido Do pântano E levado A um laboratório Especial No coração De Dublin Rolly Reed É administrador Chefe Do Museu Nacional Da Irlanda Ele fez Uma primeira Análise Forense Do corpo E diz a Ned O que ele encontrou Aqui é onde Ficam as nádegas Arredondando-se Na linha Da coluna Vertebral Este é o ombro E aqui é onde Estava a cabeça Com os restos Do pescoço Infelizmente Este lado Do corpo Foi atingido Por uma colheitadeira De turfa O que explica Por que está faltando A cabeça E o corpo Estar assim De lacerado As partes internas Parecem estar Completamente intactas Portanto Será possível Aprendermos muito Sobre essa pessoa Acho que há Excelentes possibilidades De descobrirmos Mais a respeito Ned Assim como Qualquer bom detetive Querem encontrar Semelhanças E padrões Entre os diferentes Corpos do pântano Que ajudem a decifrar Quem eram eles E o que lhes aconteceu Os corpos Pretos E deformados São de homens Que tiveram mortes horríveis Antes de serem colocados Em torfeiras frias Batidas pelo vento E é graças ao pântano Que os corpos Estão tão bem Preservados A água ácida E o musgo Antibacteriano Na turfa Funcionam juntos Para na realidade Embalsamar o cadáver Os corpos do pântano Ficaram congelados No tempo Por mais de Dois mil anos E se Ned Conseguir interpretar As pistas Esses cadáveres Podem transportá-lo Ao mundo estranho E diferente Do homem Da idade Do ferro Ned acha Que dois outros Corpos Em especial Encontrados No pântano Podem ajudá-lo Em sua investigação Conhecido Pelos arqueólogos Como o homem De Clonicavan E o homem De Old Croghan Esses corpos Passaram por datação Por carbono E o resultado É que são Da idade Do ferro Por volta De 300 Antes de Cristo Rowley mostra A Ned O homem De Old Croghan Que também Morreu violentamente Supomos que o primeiro Ferimento Que ele sofreu Tenha sido Esta facada Na parte superior Do peito Certo Essa lesão Corresponde também A um ferimento De defesa Aqui pela posição Sabemos que Quando ele foi Esfaqueado Levantou o braço Como que Para se defender Certo E a lâmina Atingiu seu braço Quando penetrou O peito Percebi Que há inserções De viburno Material usado Para fazer Cordas Ambas As partes Superiores Dos braços Receberam Um golpe De faca Diretamente Através Delas E ali Foi colocado Viburno No interior Daquele Ferimento Portanto Você pode ver Que há uma Entrada De ferimento E que outras Lesões Temos Ele foi Decapitado E isso Foi feito Por alguém Que tinha Muita experiência Nessas coisas Talvez Um açougueiro Quem quer Que tenha Feito isso Sabia exatamente O que estava Fazendo Portanto Esse homem Foi esfaqueado No peito Teve a cabeça Decepada E teve ramos Retorcidos Inseridos Em seus braços Mas uma outra Coisa Foi feita A ele Algo Verdadeiramente Bizarro Há também Ferimentos Muito estranhos Nos mamilos O mamilo Foi talvez Espremido E cortado Mas não Cortado Totalmente Talvez Decepado Parcialmente Certo Algo realmente Muito estranho De se fazer Parece que Foram beliscados E a parte De trás Foi cortada Pela aparência Parece que sim Outro corpo Do pântano O do homem De clone Cavan Revela Violência Semelhante Os mamilos Foram cortados Com uma lâmina E a cabeça Foi esmagada Há um ferimento Há um ferimento Na ponta Do nariz Pegando um Dos seus olhos O que certamente O cortou E há outro ferimento No topo Da cabeça Que é possível Ver que a pele Se separou A base Do crânio Foi esmigalhada E quando ele Estava em seu estado De não conservação Era realmente Possível Ver seu cérebro Através Do ferimento E o crânio Ficou basicamente Todo despedaçado Quem eram Estes homens? Por que foram mortos De forma tão peculiar E brutal? E por que foram Deixados Em um pântano? Ned espera Que a análise Forense Possa ajudá-lo A responder Essas perguntas Amostras retiradas Do homem De clone Cavan Foram enviadas Para uma equipe De arqueólogos Forenses Em New York Para a realização De testes Os cientistas Aqui são Treinados Para detectar Coisas Que poderiam Passar Despercebidas E os doutores Stephen Buckley E Joanie Fletcher Acreditam Ter encontrado Alguma coisa Eu vi Este corpo Do homem De clone Cavan Primeiro Em Dublin E o que mais Me surpreendeu Foi o cabelo Ele foi raspado Na parte da frente Ao redor da testa Como se fosse Um moicano Bem alto Na cabeça Como poderia Este cabelo Ter se mantido O que é tão intrigante A respeito Do tipo de corte De cabelo Do homem De clone Cavan É que é Claramente vertical Mas quando o estudei Com um microscópio Não consegui encontrar Um meio De identificar O que o estava Mantendo Na posição Penteados Elaborados São criados Com tranças Nós E assim por diante Mas não havia Simplesmente Nada disso No caso Do homem De clone Cavan E quanto mais Eu olhava Mais frustrada Eu ficava Pois eu não consegui Identificar Como esse estilo Tinha sido criado Ned está em busca De informações Que possam ajudá-lo O primeiro indício Vem do escritor Romano Tácito Tácito foi senador E um historiador Importante Do império romano Traidores E desertores São enforcados Em árvores O covarde O não belicoso O homem manchado Com vícios Abomináveis É mergulhado Na lama do pântano Ao que parece Tácito Estava familiarizado Com as práticas Das tribos Da Idade do Ferro Incluindo com o fato De se enterrar Corpos nos pântanos Mas as tribos A que Tácito Se refere Não são irlandesas Mas da Europa continental Para saber mais Ned entra em contato Com o arqueólogo Dinamarquês Christian Fischer Christian Encontrei uma referência Em Tácito Quanto a se deixar Nos pântanos Os criminosos Executados E eu me pergunto Se essa interpretação De Tácito É confiável Tácito É uma das explicações E por muitos anos Estive convencido De que ele estava certo Mas hoje Acho que talvez Haja uma explicação Mais interessante Por trás da morte Dessas pessoas Nos pântanos Devo dizer que hoje Estou convencido De que eles Não eram criminosos Certo Então não estamos lidando Com uma forma De punição E há então Alguma outra explicação Os escritos De Tácito São de pelo menos Três a quatro séculos Depois da maior parte Dos corpos Do pântano Terem sido colocados Em pântanos Por isso acho Que essa não é Realmente uma explicação Do que aconteceu No norte da Europa Tácito não conheceu De perto Essas práticas tribais Ele escreveu Anos depois Desses eventos Terem ocorrido Ele nunca viajou Para o norte Da Europa A pedido de Ned Christian vai verificar Um dos mais intrigantes Corpos do pântano Encontrados na Dinamarca Conhecido como Homem de Tolland Enquanto Christian Vai examinar O corpo do pântano Dinamarquês Ned recebe A visita de Mick Macken Um importante especialista Em impressões digitais Da polícia irlandesa O Garda Ele tirou impressões Dos dedos Do homem de Old Croghan O cadáver Com a cabeça decepada As impressões Não irão identificar O corpo Mas para Mick Macken Elas podem oferecer Algumas pistas Sobre o estilo de vida Que levava aquele homem O que me interessa Em especial É saber Que tipo de informações Podemos conseguir Sobre esse homem E sobre seu estilo de vida A partir do exame De suas mãos Eu tirei esses moldes Do homem de Old Croghan E veja a definição Das linhas O detalhe perfeito Da linha do dedo Extraordinário É absolutamente incrível Pensar que isso Possa ter sido tirado De alguém Três ou quatro dias Depois de sua morte Será que a condição Dessas mãos Sugere que esse homem Talvez fosse um agricultor Ou algo parecido Normalmente Quando encontramos Pessoas envolvidas Em trabalho manual pesado Quando usam muito as mãos As linhas da impressão digital Estariam desgastadas Devido ao trabalho pesado Mas podemos ver Que as do homem De Old Croghan São muito semelhantes Às minhas Estão bem nítidas Portanto É razoável Supor-se Que diante disso Não estamos lidando Com um agricultor comum Da idade do ferro Não é a prova definitiva Mas certamente Dá suporte a isso Certo Portanto O cadáver Enegrecido Do pântano Parece ser O de alguém Em uma alta posição Um membro Da classe dominante Certamente Não um criminoso Insignificante A morte Violenta E estranha Não deve ter sido Uma punição Para algum crime menor Na Dinamarca Christian Vai examinar O homem de Tolland Descoberto em 1950 E em um notável Estado de preservação A datação por carbono Mostra que este homem Tem mais de dois mil anos Ele foi enforcado Interessante ver seus olhos E boca fechados Sua morte ocorreu Cerca de trezentos e cinquenta anos Antes dos tempos de Jesus Na mesma época Em que foram sepultados Os corpos de pântano irlandeses Veja a corda de enforcamento Ao redor do pescoço Está a corda do enforcamento Ainda no lugar Terminando com um laço O rosto está extremamente calmo E se você olhar mais de perto É possível ver todas as rugas E sua posição É como a de alguém Em uma posição de dormir Christian envia por e-mail Algumas fotos digitais Para que Ned as examine Assim como os corpos irlandeses O do homem de Tolland Sofreu uma morte violenta Mas por que? Seria ele um vilão Ou um covarde Como descrito por Tácito? Ou algo totalmente diferente? Ned e Christian Retomam sua ligação por vídeo Aqui você pode ver que Depois que o enforcaram Eles devem tê-lo colocado Exatamente como uma pessoa dormindo Os médicos legistas Me dizem que os parentes Devem ter fechado os olhos dele E fechado a boca Depois que ele foi morto Isso diria que eles De certa forma gostavam dele Para eles ele não era um criminoso Se fosse Simplesmente o teriam descartado Christian tem uma teoria A de que os corpos de pântano Revelam uma morte ritualística Estou convencido De que o homem de Tolland É um sacrifício aos deuses Porque um dos deuses Da mitologia do norte Odin Se sacrificou Enforcando-se em uma árvore Depois disso Pessoas eram sacrificadas Ao Odin Por enforcamento E é surpreendente para mim Que muitos dos corpos Dinamarqueses do pântano Tenham sido enforcados E ainda tenham a corda Em torno do seu pescoço O sacrifício ritual É uma ideia intrigante Mas o deus Odin Não era adorado na Irlanda Ned precisa de alguma coisa a mais Alguma outra indicação De quem era o homem do pântano E por que ele teria sido morto Em York A equipe forense Os doutores Stephen Buckley E Joanne Fletcher Analisaram o cabelo Do homem de Clony Cavan E chegaram a uma conclusão Extraordinária Esses cabelos estão realmente Perto das raízes Do homem de Clony Cavan A amostra coletada Mostra de fato Uma coisa muito interessante A análise nos indica Óleo de plantas E, ainda mais significativo Ali havia também resina de pinheiro Uma resina que, do ponto de vista da química Aponta para o Mediterrâneo Sul da França Norte da Espanha Na Idade do Ferro O uso de materiais de luxo Para adornar uma pessoa Sugere que o homem de Clony Cavan Deve ter sido um indivíduo De posição extremamente elevada Os materiais utilizados Como este antigo produto Para penteados Não são materiais nativos São materiais importados E importados de um lugar A certa distância Portanto, tinha que se ter A posição, renome e riqueza Para poder importar esses materiais E ainda usá-los regularmente Diariamente Tudo isso, então Nos aponta para um indivíduo Que teria tido alguma influência real Em sua sociedade O homem de Clony Cavan Ao que parece Teria sido um membro Da elite governante Um chefe, talvez Ou rei Mas se esses corpos do pântano Eram de senhores ou reis Por que foram enterrados Da maneira que foram? Ned volta para onde Um dos corpos O do homem de Old Cavan Foi encontrado Ele está com um mapa Mostrando os antigos limites Tribais da Irlanda Este é um mapa Que foi feito em 1560 Quando essas terras Estavam ainda sob controle Dos irlandeses nativos Portanto, as divisões De território Mostradas nesse mapa São antigas divisões irlandesas E ao olhar novamente Para este mapa Aqui está A turra Croghan E então Aqui temos Croghan Hill E o corpo no pântano Foi encontrado Aqui E Croghan Hill Não é uma colina qualquer Este é o lugar Onde os reis Desta região Os reis da Ufália Eram empoçados Portanto, este é um território especial E o corpo está dentro Das fronteiras Daquele território Ned acredita Que o próprio pântano Era uma fronteira Um lugar entre este mundo E o próximo A gente usa Um pântano consiste Tanto de água Quanto de terra É uma paisagem Muito incomum E também Uma rota Para o submundo E durante a idade Do ferro Todas as terras Que cercavam Este pântano Teriam estado Cobertas Por densa Floresta De carvalhos Portanto Quando eles saiam Para um pântano Eles estavam Subitamente Sem nada Entre eles E o céu Estavam com esta Grande vista Do céu Acima E o submundo A terra Abaixo Essa terra Estranha Que é parcialmente Terra E parcialmente Água Faz todo o sentido Que uma paisagem Comum e estranha Como essa Fosse o lugar Perfeito Para realizar Importantes rituais E não há Nenhum ritual Mais importante Na Irlanda Dos primórdios Da idade do ferro Do que o ritual De sacrifício humano O que os homens Da idade do ferro Esperavam Com o ritualístico Assassinato De seus reis Mary Cahill Colega de NED No Museu Nacional Da Irlanda É especialista Em Irlanda Pré-histórica Isso nos leva De volta A um sistema De crenças Complexas Que envolvia Um culto Ao sol E como isso Se relaciona Com a fertilidade E especialmente Neste caso Com a fertilidade Masculina Na idade do ferro O rei Representa Tanto a fertilidade Das pessoas Quanto a fertilidade Da terra Mary fez um estudo De armaduras E joias antigas Descobertas Na Irlanda Muitos destes Artefatos Ecoam o foco Do homem pré-histórico No peito E no mamilo Como um símbolo De poder e fertilidade Eles são modelados Sobre o corpo masculino E há uma ênfase Muito especial Na área do peito Culminando em uma Pequena saliência Que representa o mamilo No centro Daquela área Talvez a mutilação Dos mamilos Dos corpos Sacrificados E encontrados No pântano Fosse uma forma Brutal De simbolizar O fim De um reinado Minha conclusão É que vemos O quanto Todo esse culto De fertilidade É importante Na idade do ferro E sem dúvida Isso tem suas raízes Retrocedendo Pelo menos Há alguns milênios Logo no início Da manhã seguinte Ned parte Para Croghan Hill As ideias de Mary O deixaram Ainda mais convencido De que os dois corpos Encontrados no pântano São de antigos reis Da Irlanda Estamos no topo De um local De sepultamento Uma elevação No cume Do antigo Croghan Hill Era aqui Que ficavam Os reis Desta região Quando eles Eram consagrados Quando o rei Se postava aqui Na idade do ferro Para ser consagrado Acredito Que seu antecessor Era ritualmente Morto E enterrado No pântano Na base Da colina O preço da realeza Era um violento Ritual de morte O senhor morto Torna-se parte Da terra Uma espécie De pagamento humano Aos deuses A consagração De um rei irlandês Envolvia um casamento Do rei Com a deusa Da soberania E a deusa Da soberania Era a própria terra E quando o rei Era ritualmente morto Ele era oferecido Como uma oferenda A deusa Ned acredita Ter decifrado O mistério Dos assassinatos Dos corpos Encontrados No pântano Irlandês Ao olhar Para esses restos É difícil Não imaginar Se não teriam Essas mãos Embalado Uma criança Acariciado Uma amante Ou talvez Empunhado Uma espada E levado Seus homens Para uma batalha Acredito Que o antigo Homem de Kroghan Tenha sido Um dos antigos Reis da Irlanda E que ele Foi sacrificado Para o bem De seu povo Versão Marshmallow São Paulo Amor Amor Sim Amor